Alô pessoal, aqui é o professor Fernando Grins do canal matemático.com e hoje nesse vídeo iremos ver um assunto bastante leve, suave que vai ser um vídeo até meio curto, que não vai ser muito maçante é simples o assunto que nós vamos ver nós iremos abordar hoje o que é máximo divisor comum alguns autores preferem dizer maior divisor comum, que é a mesma coisa mas outros autores apelidaram essa operação como MDC simplesmente três letrinhas que já são padronizadas do que nós estamos querendo então para falar desse assunto, a melhor coisa é exemplificar, dar um exemplo eu já tenho um aqui engatilhado para vocês achar o máximo divisor comum entre, ó, máximo divisor comum a gente prefere abreviar com essas três letrinhas que é mais fácil de escrever do que escrever a palavra máximo divisor comum entre 8 e 12 também é padrão, já é aceito escrever desse jeito aqui esta é a forma já correta de escrever, achar o maior divisor comum entre 8 e 12 então é o número que divide os dois ao mesmo tempo, mas não é qualquer número tem que ser o maior então maior divisor comum, comum é porque pertence aos dois, porque está nos dois maior é porque é o maior, todo mundo sabe, divisor é que eu vou dar uma explicadinha no que que é divisor aqui eu tenho dois exemplos que vocês já estão enxergando 8 dividido por 2 dá 4 então 2 é um divisor do 8, porque deu um número inteiro, não pode ser número com vírgula 8 dividido por 5 dá 1,6 ora, 5 não é divisor de 8, porque deu um número com vírgula, não pode, tem que ser inteiro então está aí o divisor, divisor, para ser divisor tem que dividir e dar um número inteiro não pode ser número quebradinho assim com vírgula então aí está pessoal, o divisor é isso aí, vamos voltar lá para o nosso exercício bom, agora que vocês já sabem o que é divisor nós vamos ver todos os divisores do número 8 e depois todos os divisores do número 12 para poder fazer uma certa conclusão vamos comparar esses divisores e aí vamos concluir então vamos lá, maior divisor comum vamos ver todos os divisores dos dois aqui bom, inicialmente vamos achar todos os divisores do número 8 inicialmente o primeiro divisor é o 1 porque 8 dividido por 1 dá 8, é inteiro então aqui está o número 1, é divisor de 8 o segundo divisor é o 2, que vem depois do 1, porque 8 é divisível por 2 se eu dividir 8 por 2 dá 4 então aqui está o 2, é divisor depois do 2 vem o 3, o 3 não é divisor do 8 porque se eu dividir 8 por 3 vai dar número com vírgula 3 então eu pulo, depois do 3 vem o 4 o 4 é divisor de 8, se eu dividir 8 por 4 dá 2 então o 4, aqui está, é divisor de 8 a partir daqui pessoal tem um truque vocês podem já do 4 é a metade do 8 então o próximo divisor, depois que você chegar no número que é a metade o próximo divisor é o próprio 8, é ele mesmo então chegando na metade já pode pular para o 8 e aqui está o 8 então entenderam? depois que chegar na metade pode pular diretamente para o 8 então os divisores do 8 estão todos aqui todos os que são possíveis agora vamos ver os dividores do 12 então eu já optei por colocar um ao lado do outro assim para a gente poder comparar pessoal o primeiro divisor do 12 é o número 1 o 1 é divisor de todos os números então qualquer número inteiro pode ser divisível por 1 então 1 divide todos os números inteiros bom, já o 1 aqui, agora o próximo número que divide o 12 como é um número par, é o número 2 porque 12 dividido por 2 é 6 então 2 é divisor de 12 depois do 2 nós temos o número 3 3 também é divisor de 12 se eu dividir 12 por 3 dá 4 então o 3 também é incluído como divisor de 12 depois do 3 a gente pula para o 4 que é o número seguinte também posso dividir 12 por 4 12 dividido por 4 é 3 depois do 4 o 5 se eu dividir 12 por 5 não vai dar certo não vai dar número inteiro depois do 5 então pulamos o 5 vamos para o 6 olha pessoal, 6 é a metade se eu dividir 12 por 6 dá 2 logo, 6 é divisor de 12 como eu tinha dito anteriormente cheguei na metade olha pessoal, estou na metade do 12 bom, já posso pular o próximo divisor vai ser o próprio 12 porque eu cheguei na metade eu não preciso testar o 7, 8, 9, 10, 11 já posso pular direto para o 12 desta forma, né temos aqui todos os divisores do 12 e todos os divisores do 8 só que eu estou reparando uma coisa existe alguns divisores que são comuns vamos destacar o 1 aqui, por exemplo é um divisor que divide os dois ele é comum os dois então ele é um divisor comum tem um outro divisor que é comum que é o número 2 aqui deixa eu destacar o que é comum ok próximo que é comum é o 4 tem nos dois, pode ver então vamos destacar o 4 é um divisor comum também então tá eu já destaquei aqui pessoal os divisores comum uma corzinha meia destacada diferenciada para vocês visualizarem melhor então o 1, o 2 e o 4 são divisores comuns eu vou colocar aqui divisores comuns entre 8 e 12 não é o máximo divisor comum ainda nem é o maior divisor comum é divisores comuns seriam quem? o 1, o 2 e o 4 divisores que são comuns aos dois números agora o maior divisor comum aos dois entre 8 e 12 eu já estou escrevendo do jeito que vocês têm que escrever maior divisor comum entre 8 e 12 é o maior vamos ver o maior, o 1 não é maior o 2 também não é maior é o 4 ou aqui, o 1, o 2 é o 4 então é 4 maior divisor comum entre 8 e 12 é o 4 é claro que nós não iremos fazer desse jeito eu peguei números pequenos números amigáveis fáceis de trabalhar e aí fizemos isso aqui agora se o número for por exemplo 120 e 90 não vou fazer isso aí vai ser muito trabalhoso isso aqui que eu fiz foi para vocês só entenderem o que é maior porque é o maior de todos os divisores divisor porque divide os números e comum porque está nos dois é comum os dois então a palavrinha está bem explicada aqui pessoal vamos ver agora uma outra técnica chamada de decomposição simultânea e aí vai ficar mais simples de achar o maior divisor comum bom, aqui está então determinar o maior divisor comum entre 8 e 12 sem fazer aquilo que a gente acabou de fazer então a gente coloca os dois aqui o 8 e o 12 coloca assim um risquinho aqui vertical e aí nós vamos dividir esses números pelos fatores primos pelos números primos e aí vocês deem uma olhadinha no meu vídeo de números primos que eu deixo aqui coloquem nos favoritos mas não deixem de assistir pessoal é importante que vocês assistam vocês tem que dividir esses números sucessivamente por números primos quem são os números primos que eu dei no vídeo de números primos? pessoal, eu já coloquei aqui para vocês os primeiros números primos deem uma olhadinha no vídeo que eu recomendei o primeiro número primo é 2 depois o segundo é 3 depois vem 5 depois vem 7 então eu vou dividir esses números pelos números primos o primeiro e o menor de todos que eu vou escolher é o 2 então eu vou dividir aqui por 2 e aí nós vamos fazer essa divisão 8 dá para dividir por 2? dá, dá 4 vírgula 12 dá para dividir por 2? dá, dá 6 agora eu pergunto para vocês o número 2 este dividiu os dois números? dividiu então ele é é o cara ele é aprovado vou destacar ele por isso ele é importante por ter feito isso ele dividiu os dois números tá aqui pessoal já dei um destaque para ele vocês gostaram do destaque? claro ele merece esse destaque porque ele dividiu os dois números vamos continuar então dá para dividir alguém alguém por 2? dá o 4 por 2? dá então vamos pegar novamente o 2 vamos esgotar enquanto for possível eu vou dividindo por 2 4 dividido por 2 dá 2 vírgula 6 dividido por 2 dá 3 ok agora eu faço a seguinte pergunta esse 2 ele dividiu os dois números? sim ele dividiu o 4 e dividiu também o 6 então ele merece por isso um destaque tá aqui o destaque que eu dei para ele só lembrando que eu destaquei ele porque ele dividiu os dois números então agora o próximo número tem o 2 o 2 dá para dividir por 2 ainda continua sendo 2 então aqui 2 2 dividido por 2 dá 1 3 não é divisível por 2 não dá para dividir então é só copiar novamente bom agora né chegando no 1 é onde eu quero chegar esse aqui já está esgotado o 3 ainda não chegou no 1 então eu vou dividir por um número primo 2 não dá então vamos para o próximo depois do 2 tem o 3 então vamos botar um 3 aqui ok o 1 eu copio este não dá mais já terminou agora o 3 dividido por 3 dá 1 vamos fazer a seguinte pergunta pessoal este número 2 aqui ele dividiu os dois números ou só um só dividiu o número 2 só dividiu o 2 que virou 1 o 3 passou batido então ele não dividiu o 3 ok então ele não me interessa este número 3 aqui ele dividiu os dois números ou só um ele dividiu o 3 apenas o 1 ele não dividiu então ele dividiu só um então também não me interessa então vamos fazer assim esses dois aqui eles dividiram os dois números por isso que eles ganharam esse destaque este aqui dividiu apenas o 2 então só divide 1 burra ele nada a ver não quero saber de ti e este aqui esse 3 dividiu só o 3 não dividiu os dois então também não me interessa então só ficamos com 2 e 2 e aí pessoal o maior divisor comum entre 8 e 12 que é o que eu estou procurando entre 8 e 12 é 2 vezes 2 eu multiplico todos aqueles que dividiram os dois números então 2 vezes 2 pessoal é dois números aqui né poderia ter 4, 5, 3 números aqui tá eu fiz um só com 2 depois eu vou fazer um com 3 para vocês verem mas assim começar para começar tem que ser facilzinho 2 vezes 2 é 4 o maior divisor comum entre 8 e 12 é igual a 4 está aí a resposta final então pessoal achamos o mesmo resultado que nós tínhamos achado anteriormente vocês lembram pessoal achamos 4 fazendo deste jeito e agora também achamos o mesmo número 4 fazendo deste jeito vamos pegar um outro exemplo um pouquinho mais extenso bom agora neste exercício nós queremos achar o maior divisor comum entre 30, 36 e 60 vejam que agora são 3 números pode ser quantos eu quiser pode ser até 20 números não tem problema a técnica é a mesma decomposição simultânea como é que funciona isso a gente coloca os números um ao lado do outro separado por vírgula assim 36 e 60 ok e um risco vertical assim primeira providência que a gente vai tomar é dividir pelos números primos que números primos são estes aqui estão os números primos aqui estão os números primos caso vocês não tenham assistido o meu vídeo de números primos ainda então já coloquei aqui o número primo menorzinho que nós temos é o 2 e aí eu pergunto algum deles é divisível por 2 o 2 divide algum deles acho que divide todos porque todos são pares então vamos colocar aqui o 2 e vamos fazer a divisão e vamos fazer a divisão 30 dividido por 2 dá 15 vírgula 36 dividido por 2 dá 18 vírgula 60 dividido por 2 dá 30 a pergunta é o 2 dividiu todos eles ou só alguns não dividiu o 30 dividiu o 36 dividiu também o 60 temos que dar um destaque de mérito para ele por causa disso bom aqui está o reconhecimento dado ao número 2 por ele ter dividido todos seguinte tem mais alguém aqui que é divisível por 2 sim o 2 divide o 18 e o 30 então vamos em seguinte vamos adiante dividindo por 2 o que dá para dividir o 15 não dá então só repete 15 não dá para dividir repete o 18 dá 9 se eu dividir por 2 dá 9 vírgula já o 30 se eu dividir por 2 dá 15 ok pessoal a pergunta é a seguinte o 2 dividiu todos eles não o 2 não dividiu o 15 porque o 15 eu copiei reproduzi não fiz nenhuma divisão o 2 dividiu apenas o 18 e o 30 o 15 não então ele não vai ganhar a medalhinha de mérito não vou pintar ele porque ele não dividiu todos os números ok pergunta tem alguém ainda que é divisível por 2 o 2 divide alguém aqui não não divide mais ninguém o próximo então já que o 2 é um primo que não faz mais divisão é o 3 vamos passar para o seguinte o 3 divide alguém olha o 9 aqui estou vendo que divide então vamos colocar o 3 aqui e pergunto 15 dividido por 3 dá 5 vírgula 9 dividido por 3 dá 3 vírgula 15 dividido por 3 dá 5 ok pergunta o 3 dividiu todos sim ele dividiu o 15 dividiu o 9 dividiu o 15 de novo então ele dividiu todo mundo medalhinha para ele ele merece ser pintado porque ele dividiu todo mundo então tá pessoal já fiz a pintura merecida no 3 porque ele dividiu todo mundo eu gosto de salientar bem pessoal que eu pintei o 13 eu pintei o 2 porque eles dividiram todos os números bom o próximo então ainda tem alguém que é divisível por 3 sim o 3 é divisível por 3 então dá para dividir o 3 divide 3 então colocamos o 3 aqui 5 dá para dividir por 3? não não dá então só copia 3 dividido por 3 dá 1 ok e 5 dividido por 3 não dá então só copia não dá inteiro não é divisível aí a pergunta esse 3 ele dividiu todo mundo? não ele só dividiu este aqui então não estou interessado nele bom o 3 não dá mais para dividir nada por 3 aqui então vamos passar para o seguinte que é o 5 tem alguém aqui que é divisível por 5? sim dá para dividir por 5 este dá para dividir por 5 este porque se não desse para dividir por 5 eu teria que ir para o outro 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 e assim avançando mas ainda bem que já deu eu fiquei só nos pequenininhos aqui 5 dividido por 5 dá 1 este 1 aqui só repete e 5 dividido por 5 dá 1 perfeito então está pergunta que eu tenho que fazer esse 5 dividiu todos eles? não o 5 só dividiu este e este 2 não dividiu os 3 então este 1 não foi dividido pelo 5 então não estou interessado nele então o maior divisor comum é apenas os 2 que dividiram todos então vamos colocar aqui que o maior divisor comum eu vou escrever entre 30 30 e 6 e 60 é o produto deste 2 e este 3 são só os 2 que foram pintados 2 vezes 3 então vai ser igual a 6 ok então o maior divisor comum entre estes 3 números é 6 eu poderia ter 4 números 5 números 6 números aqui não tem problema é do mesmo jeito pessoal vocês coloquem assim um do lado do outro separado por vírgula vão dividindo pelos primos evoluindo nos primos peguem só aqueles primos que dividem todos e depois multiplicam eles e aí vocês terão um maior divisor comum entre os números seja lá quantos forem bom pessoal antes de terminar este vídeo só gostaria de lembrar não deixe de se inscrever no meu canal pois semanalmente eu estou postando novas vídeo aulas assim você ficará bem informado se você gostou do vídeo clique no positivo divulgue nas redes sociais coloque nos favoritos então a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí